Tá aqui, tá ali, tá em todo canto, tá em todo lugar. O trabalho tá aparecendo, já dá pra ver o resultado. Com seu IPTU, tem obra espalhada para todo lado. Vem, tá aqui, tá lá, seu IPTU, tá em todo lugar. Quaranta quilômetros de asfalto. Cento e onze mil consultas agendadas na Policlínica Municipal de Saúde. Trinta e cinco mil intervenções da iluminação pública. Mais de doze milhões em reformas e ampliações de escolas. E já foram mais de quinze mil pessoas beneficiadas com órteses, próteses, cadeiras de rodas, aparelhos auditivos, bolsas de ostomia e outros equipamentos, melhorando a vida de milhares de pessoas. O trabalho da Prefeitura continua e o seu desconto também. Isso mesmo, a Prefeitura prorrogou o desconto de dez por cento na cota única do seu IPTU até o dia trinta de abril. Pague o seu IPTU, ganhe dez por cento de desconto e ajude a Prefeitura a fazer ainda mais. Prefeitura de Conquista, tá mudando, tá melhor. Tá mudando, tá melhor. Tá mudando, tá melhor.